Música Então vai, começa de novo Um, dois, três Um, dois, três Música Bate o sino, alegre a cantar Abençoe Deus, menino, este nosso lar Música Bate a tela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Venha o Deus, menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de bem Já nasceu Deus, menino, para o nosso bem Música Bate o sino, alegre a cantar Abençoe Deus, menino, este nosso lar Juntos a tela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Venha o Deus, menino, nos abençoar Apenas uma, alquilhada Apenas uma, alquilhada E as pessoas lindas Mas uma, alquilhada Mas uma, alquilhada Mas uma, alquilhada Que churro Música Apenas uma, alquilhada Obrigado.